Olá pessoal, dando continuidade ao assunto que nós estávamos, e eu deixei aquela pergunta no ar, não é? Quem pode fazer uso da truvada? Você já tem essa resposta? Quem pode fazer uso da truvada? São profissionais de saúde, como por exemplo cirurgiões nessa área, que são muito expostos e acontecem acidentes com pé ferocortante, não é uma certeza, mas há uma probabilidade maior no decorrer das cirurgias que eles possam sofrer esse acidente, certo? Profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens e não se percebem gays, gays, certo? É válido ressaltar que nós precisamos, inicialmente, para fazer o uso da truvada, o nível terapêutico importante, que ele se dá para sexo anal, com 7 dias de uso, e para sexo vaginal, 20 dias de uso. Olha que informaçãozinha legal, né? Pois é, para que você possa orientar melhor o seu cliente, ou seja, aquele casal que é sorodivergente, que a gente viu no vídeo anterior, que é uma indicação também, certo? Para esses profissionais de saúde, quando eu era enfermeira assistencial no centro de infectologia, eu atendia muito profissionais do sexo, né? E eles queriam saber tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e eles queriam saber mais sobre essa droga. Na época não era disponibilizado no sistema hídrico de saúde, hoje já é. Então, para, fica essa informação, a gente precisa fazer esse processo de educação e saúde com os nossos clientes, para que eles possam se proteger melhor. Dorothea Oren, na teoria do autocuidado, no terceiro eixo da teoria, ela afirma que o indivíduo, ele só é capaz de conscientizar-se a partir do momento que o profissional de saúde, ele é capaz de sensibilizar quanto à importância do cuidado. Então, dentro do nosso consultório, isso tem que ser uma prerrogativa. E claro, dentro do nosso consultório, a gente não vai tratar o universo como se tivesse só AIDS. Nós sabemos que indivíduos com infecções sexualmente transmissíveis, eles apresentam maior chance de contrair o HIV. Por quê? Porque ele já tem uma genitália sensibilizada, friável, e isso aumenta muito. Por quê? Vamos dar exemplos práticos. Se eu tenho um paciente com clamídia, se eu tenho um paciente com gardinerela, se eu tenho um paciente com tricomonas vaginárias, ele tem uma irritabilidade na mucosa, logo essa mucosa se tornará mais friável, facilmente sangrante. E no processo das relações sexuais, há uma fricção e pequenas escoriações, que aumentam aí e muito a probabilidade de transmissão do vírus. Certo? É importante lembrar que existe o vírus e que existe a doença. Se eu digo que o indivíduo, ele vive com o vírus, ele é sororreagente para o HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida. Se eu digo que o indivíduo, ele vive com a AIDS, eu estou dizendo que ele vive com a doença. E para ele viver com a doença, ele precisa ter o que é as doenças oportunistas. A AIDS com co-infecção, como por exemplo a AIDS, juntando com a tuberculose, que é uma das co-infecções mais comuns, debilita e muito esse indivíduo. Há mecanismos de redução? Há. Quando o indivíduo adere à terapia antirretroviral, o TARV, e adere também a esses hábitos de vida saudáveis, que é o que nós vamos falar. C. 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 Legenda por Sônia Ruberti